Você quer falar da ocorrência da UPJ, Maria? Vamos lá, vamos lá. Vamos falar da ocorrência da Polícia Civil, a equipe da UPJ, que é a Unidade de Polícia Judiciária, coordenou a operação no Cantagalo, uma operação na comunidade Cantagalo, aqui em Piracicaba, coordenada pela equipe da UPJ, a qual contou com o apoio das equipes do BAEP, da PM e da GCM e demais distritos de Piracicaba. Essa operação, visando capturar e cumprir mandatos de busca e apreensão naquela comunidade, a qual está relacionada com o homicídio de um dos moradores no local, totalizando a prisão de três pessoas, as quais pesava contra eles mandato de prisão temporária e ainda a localização de substância química com características alucinógenos. A operação foi coordenada pela doutora Mona Lisa, doutor Carlos e doutor Tales. Parabéns, parabéns aí à Polícia Civil, excelente investigação, justamente sobre o homicídio e não deu outra, foram até ali ao local e se depararam com os envolvidos. Então, parabéns, parabéns à Polícia Judiciária, parabéns por essa ação. É a Polícia Civil do Estado de São Paulo trabalhando justamente com precisão, né? Investigando, apurando os fatos e agindo. Show de bola, é a Polícia Judiciária.